Ministra, ainda voltando agora a Salvador, né, na verdade ao Nordeste, vamos a Salvador, a Bahia, conversar com a Rádio Educadora 107,5 FM de Salvador. Jorge Ramos, bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia, Kátia, bom dia, ministra. Você pode aumentar seu retorno pra gente, Jorge? Ok, tá ok? Melhorou, obrigada. Ministra, a Bahia é o segundo maior estado em número de crianças atendidas, são 124 mil, perde apenas para São Paulo. Em quanto tempo a senhora acha que esses números comecem a diminuir? Ou seja, qual a métrica que o programa Brasil Sem Miséria pretende alcançar para ter a cada vez menos crianças a serem atendidas? Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes da Rádio Educadora. Nossa meta é não ter famílias e crianças em situação de extrema pobreza em dezembro de 2014. Isso não quer dizer que essas famílias vão sair do Bolsa Família. Muitas vezes as pessoas acham que, quando a gente fala da população extremamente pobre, são pessoas que estão fora do Bolsa Família. Não são. Tem gente que está recebendo o Bolsa Família e continua aí em extrema pobreza, porque o Bolsa Família é um valor pequeno que complementa e alivia a pobreza, mas ele não substitui a renda do trabalho. Qual que é o nosso grande objetivo, portanto? Não é tirar o pessoal do Bolsa Família, é garantir que essas famílias que estão em situação de extrema pobreza recebam qualificação, recebam capacitação. Aí no Nordeste em especial, uma parte grande da população extremamente pobre está no meio rural. O governo federal está repassando recursos, pagando assistência técnica especializada para a população extremamente pobre, dando recursos para fomento, dando sementes para garantir que essa população comece a produzir melhor, passe a produzir mais, passe a vender tanto para o governo federal, quanto para o Estado, quanto para os municípios, quanto para a rede privada. Isso é o que vai garantir que essas muitas das famílias, quer dizer, todas elas na nossa expectativa, saiam da situação da extrema pobreza e que uma parte delas também saia do Bolsa Família. Mas o principal objetivo é que elas deixem de ser extremamente pobres e não que elas saiam do Bolsa Família.